Mas a felicidade não é isso? Não. Você é feliz o tempo todo? O tempo todo. Mas quem é feliz o tempo todo? Eu sou feliz o tempo todo. Você é feliz o tempo todo? O tempo todo? Todo, todo. O dia que você acorda e tem uma dor de cabeça ou alguma coisa assim, você é feliz o tempo todo? O tempo todo. Hoje, assim, sem demagogia, eu sou uma pessoa feliz. Mas o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Eu tenho a ser feliz. Luciana, lutas todos nós temos. Espera aí, eu vou perguntar para a gente, alguém aqui é feliz o tempo todo? Por favor, quem é feliz aqui o tempo todo? Levante o braço, por favor. O tempo todo? Tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou feliz o tempo todo. Eu não posso dizer que eu sou feliz o tempo todo. Eu posso. Eu tinha momentos... Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, porque eu acho que a quantidade de momentos felizes são muito maiores do que não felizes. Mas o tempo todo? O tempo todo. Os meus amigos, eu era uma pessoa... Aquelas minhas amizades eram só amizades de aparência, porque a vida em que eu vivia, os meus amigos e eu era assim, era um... Eu queria ser sempre melhor que o outro. Eu queria sempre parecer mais que o outro. Eu queria ser sempre o mais bonito. Eu queria sempre ter mais dinheiro que os outros. Eu percebi que os meus amigos que conviviam comigo também pensavam e agiam da mesma forma. Então, assim, quando nós íamos... Tudo farinha no mesmo saco. Isso. Quando nós participávamos numa boate, a gente ia numa boate... Usava drogas. Usava droga. E depois nós terminávamos no apartamento de algum amigo. Ali tinham quatro, cinco, seis. Então, assim, o primeiro a sair... Fazia tipo uma... Não, era amizade mesmo. O primeiro a sair já começava a malhar o outro. Então, eu também era assim. Nossa. Aí eu imaginava assim, falei, bom, eu vou embora. Vindo as cobras. Eu vou embora, então o próximo vai ser eu. Com certeza. Você entendeu? Então, era a vida que eu vivi. Tá, e você começou a reparar isso. Aí eu comecei a prestar atenção e outra coisa. E você vivia de quê? Me prostituindo. Ainda? É, mas quando eu conheci essa pessoa... Você casou, meio. Aí eu comecei a ter uma outra vida. Eu começava... Eu mexia com comida, ele não me deixou mais aí pro ponto de prostituição. Tipo dona de casa. Isso, eu vendia preservativo e umas outras coisas mais. Vendia preservativo? É, umas coisas mais que eu fazia na Europa. Você entendeu? E eu comecei a observar assim, que eu começava a olhar os meus amigos mais velhos. Eu sou extremamente observador. Eu olhava os meus amigos mais velhos, assim, aqueles travestis que já estavam, já tinham seus 50 anos, sabe? Seus 55 anos, onde já não tinha tudo, já não estava mais durinho, bonitinho. E eu via como eles sofriam. Então, eu olhava os meus amigos gays também, da época, que já estavam, assim, com seus 50, 55 anos. E eu via que eles sofriam também. Amigos meus, né? Sofriam de solidão, amores comprado. Então, quando você é novo, bonito, é tudo maravilhoso. Peraí, mas aí eu tenho que te perguntar. Aí eu tenho que fazer aqui o advogado do diabo, né? Por exemplo, o Elton John é casado há 25 anos com o mesmo rapaz. Eles têm um relacionamento não só de amizade, como de carinho há anos. Quer dizer, eles são realmente, assim, marido e mulher. E existe ali, a gente vê com uma cumplicidade muito grande. São anos e anos de amizade, de relacionamento. Como também, eu acho que o Valentino com o marido dele estão há 40 anos juntos. Quer dizer, alguns casos de gays que têm aí um relacionamento longo, duradouro, respeitoso, estável. Quer dizer, algumas pessoas encontram a felicidade, mas não era o seu caso. É, não era o meu caso. Mas você conheceu alguém que encontrou essa felicidade? Eu não encontrei. Justamente foi onde eu comecei a repensar na minha vida. Você entendeu? Agora... Você entende que algumas pessoas... Lógico, lógico, podem ter. Mas aí, a que preço paga? Qual é o valor? Será que ele fosse... Será que ele, se ele não fosse o Elton John, se ele não tivesse o dinheiro que ele tinha, será, pela aparência que ele tem, será que ele ia arrumar um relacionamento estável? Será que o Valentino... Eu sei, entendeu? Você é você, eu sou eu. Não dá para tirar. Você entendeu? Mas será que a gente não... Mas se ele for feliz, de verdade, se isso... Ah, esse é um problema dele, glória a Deus por isso. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Eu estou falando que eu e os meus amigos que se relacionavam comigo... Você não conheceu ninguém dessa forma. Na minha época, não. Entendi. Você entendeu? E aí, a sua mãe orando, e aí você... A minha mãe orando, ela resolveu... Tive um dia que eu vim ao Brasil, a minha mãe me convidou para ir numa igreja, num culto, e ali eu fui... Você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil. Aí eu decidi, então, a mudar de vida. Como? Você falou, não vou ser mais gay? Não, eu fui para frente e decidi. Falei, não, eu não quero mais essa vida para mim. Mas como assim? Né? Eu decidi. E aí, tirou o silicone? É uma atitude. Tirou o silicone? Tirei. Tirei o silicone, tirei, fiz a cirurgia, tirei o silicone do quadril. Você entendeu? Quer dizer, um dia você falou, não, eu sou mais gay. Eu não quero mais ser gay. Mas e o tesão no homem que você tinha? Isso aí, isso aí, é só Deus que muda. Você primeiro... Não é da noite para o dia. É, não é da noite para o dia. Então, você tem que... Ah, a gente conheceu, você tinha silicone? Não, não, não tinha, não. Quando eu o conheci, inclusive, eu o conheci no primeiro testemunho que ele deu para 3 mil pessoas em Cuiabá. Eu não sei se seria o momento, mas... Eu fui no testemunho dele porque eu não acreditava que Deus poderia restaurar a identidade sexual de um homem. Eu achava o seguinte, que uma vez gay, sempre gay, a pessoa nasce, vive e morre homossexual. Essa era a minha ideia. Então, eu fui por curiosidade. Fui lá para... Esse homem era macho mesmo. E aí, você resolveu constatar mesmo, hein? Ali eu constatei que realmente... Você levou, falou, quero ver a minha hora. Realmente, Deus transformou a vida do Jóide. Aí, quando você falou para a sua família que vocês são casados, óbvio, não são casados. Há quantos anos? Doze anos. Doze anos? Doze anos. É uma longa história de amor. Cadê a foto do casamento? Coloca aí a foto do casamento. Nossa, um casamento bonito esse, hein? Olha só. Bonita a moça. E vem cá, e quando você falou para os seus pais se você ia casar com um ex-travesti, como é que eles entenderam? Na verdade, Luciana, era o meu medo falar para os meus pais isso. Eu imagino. Como eu ia dizer para os meus pais que eu estava apaixonada por um rapaz que tinha sido travesti... Que tinha peito. Que tinha peito, que tinha silicone. Essa, é... Como é que foi essa? Foi difícil. Imagina. Foi difícil. Porém, eu fiz... Como é que você falou? Pois é, eu fiz uma prova com Deus. Qual foi a prova? Eu falei para Deus se o Jóide fosse a pessoa que ele tinha para mim como esposo, que Deus ia usar a boca do meu pai e da minha mãe para abençoar o nosso relacionamento. E foi o que aconteceu. Como? Quando eu contei para a minha mãe... Certo. Ela abençoou o nosso relacionamento. Ela disse para mim assim, Edna, você foi uma filha que nunca me deu trabalho. Você se apaixonou? Você nunca me deu trabalho e eu acredito que não vai ser agora. E minha mãe contou para o meu pai e meu pai disse o seguinte... Meu pai é baianão... Imagina o que ele falou. O que o pai falou, Edna? E na época ele disse para a minha mãe assim, olha, vai que esse homem é mesmo transformado e eu não aceite, onde vai ficar a minha cara de homem, né? E a sua mãe? A minha mãe, ela abençoou. Ela abençoou. Primeira mulher que você teve um relacionamento sexual? Foi a primeira mulher. Como é que foi a primeira noite, então? Maravilhosa. Olha, eu vou dizer o seguinte, que eles estão dizendo a verdade, então, porque os dois falaram de boca cheia aqui. Mas foi assim, surpreendente? Foi melhor do que você esperava? Melhor do que eu esperava. Verdadeiro amor. Um amor que o mundo nunca me proporcionou. Eu digo assim, eu amo a minha esposa. E para você ser a primeira mulher dele? Como é que foi? Eu amo a minha esposa. Eu fui a primeira mulher dele também. Foi maravilhoso. O joide é um hétero 100%. Vocês têm filhos? Ainda não. Bom, tem um plano? Este ano. Débora, Pedro e Emanuel. Três esse ano? Como é que vão fazer três esse ano? Aí você me explica. Não, não, não. Um deles. Não, nós pretendemos ter três. Dois biológicos e um adotivo. Ela é jovem ainda, você pode? Com certeza. Mas vem cá, mas e o babado rola forte aí? Desculpa perguntar. Com certeza. Estou sentindo firmeza aqui, não sei vocês, mas eu acho que o babado rola forte. Com certeza. Luciana, me diz uma coisa. Uma mulher casada há 12 anos, se ela não tivesse um relacionamento perfeito, ela não ficaria 12 anos casada. Olha, desculpa, eu já vi gente casada há 12 anos, que eu faço esse programa há 10 anos, acredito que eu já vi de tudo aqui. Então, é muita falsidade. Tem gente que há 30, 40, depois de 40 anos, fala, sabe que não é isso que eu quero? Mas como você já está aqui há 40? Ah, não, mas agora eu não quero mais. Eu queria entender o porquê igreja com conversão sexual é uma coisa que... A sociedade meio que associa. Ex-gay é porque eu entrei para a religião. Por que a religião traria a pessoa de volta para o reduto, talvez, brincando, mas falando sério? Bom, porque aquilo que eu estava dizendo para você, como eu já li, as pessoas naturais, elas não compreendem as coisas do espírito. Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fiz uma escolha. Eu falei assim, Deus, eu não quero isso mais para a minha vida. Aí Deus agiu ao meu favor. Entendeu? Porque nós temos um livre-arbítrio. Então, nós decidimos fazer da nossa vida aquilo que a gente bem deseja. Mas quando você se depara, como no meu caso, eu me deparei comigo mesmo. Eu pensei assim, bom, eu tenho fama, porque eu fui um travesti muito famoso. Eu fui um travesti muito famoso. Como era o nome dela mesmo? É Joyce, no Brasil, e Kátia, na Itália. Tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, em Milão, na França. Mas, de repente... Você nunca pensou em... Não, não. Então, quando você... Dá bem, né? Porque aí não é uma série.